Ontem à noite, a Delegacia de Homicídio, Tráfico de Drogas e Latrocínio, a DHTL, realizou uma grande apreensão de entorpecentes aqui em Picos. Foram apreendidos quase 100 tabletes de drogas. Ao vivo, quem vai trazer mais detalhes dessa apreensão é a nossa equipe de reportagem. Já tenho aqui, comigo, ao vivo, no telão do Jornal de Picos, Janaína Costa. A Jana que fala ao vivo do bairro Junco, bem em frente da DHTL. Olá, Jana. Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Cleberson. Boa tarde a todos. Realmente, Cleberson, foi uma grande apreensão que contou com uma grande equipe de investigação, com um núcleo de inteligência e também um núcleo de operação com cães. A gente sabe que a Polícia Civil agora conta com o auxílio do Canove Titã, que é o cão que fareja as drogas. O delegado Agenor Lima, da DHTL, Delegacia de Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio, conversou com a gente e traz detalhes sobre esta grande apreensão. Vamos conferir. Foi deflagrada a Operação Narcótico 3. Se trata de investigação no combate ao tráfico ilícito de entorpecentes aqui na cidade de Picos, que a DHTL vem promovendo desde o início do ano. Na verdade, desde a instalação dessa unidade especializada aqui na cidade de Picos. E conseguimos, através do monitoramento, acompanhamento, a identificação de um nacional que estava comercializando uma grande quantidade de entorpecentes aqui na cidade de Picos, assim como encaminhando drogas para outras cidades, como Marcolândia, Sussuapara, São José do Piauí, Valença, Francisco Santos, contanto que na noite de ontem, 16 de agosto, a equipe de investigação da DHTL, Núcleo de Inteligência, obteve êxito durante a abordagem a um veículo em que o alvo principal da nossa investigação conduzia o automóvel E no banco traseiro havia 93 tabletes de substância análoga à maconha Ainda com relação a esse alvo, foram localizados mais 4 tabletes na localidade onde ele reside, que é a Vila Crioula, na zona rural da cidade de Bocaina É a oportunidade em que totalizou 96 tabletes de substância entorpecente na noite de ontem Os dados obtidos em cada apreensão, a equipe de investigação, o Núcleo de Inteligência desenvolvem essas informações para que a gente dê continuidade com relação aos indivíduos que comercializam esses entorpecentes A Polícia Civil destaca a importância do apoio da população, Cleberson, fazendo denúncias anônimas Inclusive, para essa apreensão, contou com a equipe de investigação Uma equipe de investigação que já vinha apurando, já vinha atrás de, como posso dizer, de respostas De pessoas que tinham, que já vinham denunciando O delegado Agenu até informou para a gente que pessoas ali da região de Bocaina já haviam denunciado Então a importância da população para a obtenção dessas apreensões é de extrema importância para o trabalho da polícia Então a importância da população é de extrema importância